Oi, gente, não vou aparecer porque eu acordei, não pentei o cabelo ainda, então não quero aparecer. Então, hoje é domingo, nem tem nada pra fazer, tá aquele sol ardido lá fora. Então, pessoal, olha que céu. Sair pra passear não dá, né, gente, porque tá muito quente. Vou procurar meu gato, pessoal, e vocês vão procurar ele comigo, onde será que ele está. Vamos procurar aqui, porque às vezes ele fica aqui na cadeira, embaixo do sofá. Vamos procurar ele aqui, gente. Ih, 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 olha. Vamos procurar pra trás da cortina. Olha onde que ele tá ali. Ih, que delineio, mamãe. Ai, chique, ai, chique, chique, chique. Ah, tá com sono. Olha a cara dele, gente, ele tá com sono. Ó, filho. Olha, olha, ele vai cair dessa cadeira. Você vai cair, menino, ó. Tá com as pernas pra fora da cadeira. Deita direito, neném. Gente, vamos tentar. Achei esse bandido. E eu vou pegar uma maçã aqui pra mim comer. Então, como tem nada pra fazer, hoje é domingo. Então, a gente vai assistir uma TV. E comer uma maçã. E comer uma maçã. Então, eu corto a maçã com a faca assim, porque eu uso aparelho, pessoal. Bem, não dá pra você morder assim. Tem que cortar com a faca. Assim. Você pega e come. Entenderam? Tem uns aparelhos, não dá pra você morder assim, já, né? Tem que cortar com a maçã aqui, ó. E come. Gente, essas flores, essa rosa, ficava nesse, em outro pote, né? Em outro vaso. E eu tô querendo pôr nesse vaso. Então, o que vocês acham? Vamos ver se vai combinar. Ixi. A maçã é muito pequena. Olha, bonitinha. Ah, fica bonitinha assim, né? Ih, mas tá baixando essa daqui. Vamos fazer um arranjo aqui, pessoal. Olha, assim. Ficou bonitinho, né? Daí, eu tô querendo pôr aqui. Olha, tá me acertando. Nossa parte. Pra não ficar vazia. Olha, ficou bonitinho. Agora, gente, a gente vai fazer aqui um estrogonofe. Nossa, tá mudando com o mesmo pedaço. Por quê? Por quê? Vai dar um vídeo? Sim. Vai pegar a caixa. Sim. 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 Então, a gente vai precisar de óleo, frango, motarda, ketchup, duas caixinhas de creme de leite, dois dentes de alho. Se eu não estou esquecendo de alguma coisa. Olha, gente, o frango está ficando douradinho. Poupilada, cebola. Então, eu vou colocar o frango dos triunfions. Vou colocar o frango dos lic Como sei o que foi lá pracher. Olha, quase todo mundo... etc. ação... Pera aí, gente, vou colocar os atos aqui. Pera aí, gente. Olha, gente, tá quase pronto. Agora é só esperar um pouco aqui. Então, esse foi o estorogonofe de hoje, gente. Deixa eu dar uma experimentada, provar aqui. Hum... Uma delícia. Hum... Uma delícia. Hum... Hum... Hum...